Uma frente fria de fraca atividade vem se deslocando sobre a região sul do Brasil, favorecendo a manutenção e formação de muitas nuvens carregadas que promovem a ocorrência de chuva. Quem está no oeste de Santa Catarina, meio oeste, serra e sul do estado, a condição de chuva é pequena. Mas eu estou dizendo para quem está próximo do Rio Grande do Sul, para quem está próximo aqui do Paraná, quem está nessas áreas aqui mais do centro, todas as outras regiões, a condição de chuva é melhor, não o tempo todo. Ora chuva, ora períodos de melhora e assim vai. E nessas áreas aqui mais que eu estou apontando aqui, exatamente onde eu estou apontando, a condição de chuva é mais pequena, ela é menor. E a temperatura com isso não sobe muito. Hoje, boa parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Santa Catarina como um todo, sul do Paraná, sul do oeste, a temperatura não passa muito aí dos seus 18, 17 graus, 15, 13 graus, 12 graus aqui nos planaltos, 17, 18 aqui no litoral, Grande Curitiba, uns 12, 14 graus. Então é um dia bem friozinho. Tanto no sábado quanto no domingo o tempo é bom em todas as regiões. Faz frio, temperaturas próximas de 0 grau nas Baixadas e Vales, onde eu estou apontando aqui no oeste, Rio Grande do Sul. Serra aqui pode chegar entre menos 3 a menos 6 graus, tanto gaúcha quanto catarinense. E uns 0 grau aqui no litoral sul, 0 nas Baixadas e Vales, 4, 5 nas áreas de topo. Então pode ter formação de geada isolada nas Baixadas e Vales também no litoral sul e Grande, Foranópolis, Serrana. Campos de Palmas também pode ter formação de geada. Alto Vale do Itajaí também pode ter, principalmente na segunda. Então vai ser um sábado, domingo, segunda com tempo bom e frio. Geada nessas áreas aqui que eu apontei agora, nas Baixadas e Vales principalmente, não é uma geada totalmente ampla. Mas que já traz aquele frio mais acentuado. E a temperatura se mantém amenas durante as tardes. Olha só para o domingo. O sábado a máxima 14, 15 graus em boa parte do Rio Grande do Sul. 17, 20 na maior parte do estado de Santa Catarina. 20, 18 graus aqui para o Paraná. 23 a 25 aqui no Nordeste. Mas aí é uma exceção porque ali sempre está quente. Esses últimos meses aí, essa área é uma área que está sofrendo bastante com o aquecimento. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a acrescentar. Então hoje essa frente fria aqui, ela vai perdendo força, né? Ela vai ficar mais concentrada aí no centro do Paraná. E depois ela começa a se afastar. Daí no fim de semana o tempo é bom, o sol acaba predominando. Volta a ter alguma garuazinha fraca e isolada aqui entre o dia 28 e 29, segunda e terça-feira. Volta a chover aqui no norte do Paraná e as outras regiões do tempo é bom. E chove na terça-feira de maneira bem mal distribuída no Paraná. Terça, quarta-feira, volta a chover também aqui no Nordeste de Santa Catarina. Grande Florianópolis ao sul, a... Leste de Santa Catarina, né? Leste do Paraná, leste de Santa Catarina. Ainda pode voltar a ter chuva entre a terça e a quarta-feira e no mais tardar quinta-feira. Tem uma nova frente fria que está apontando já nas projeções entre o dia 2 e dia 3. E ela vem com um pouco mais de atividade. Atividade convectiva, atividade de... De tempestades. Então, provavelmente essa aqui ela vai ser um pouco mais forte. Outro detalhe, ontem, ao longo do dia, nós tivemos a transição de uma frente fria. Essa frente fria, por exemplo, aqui para Chapecó, aqui onde é que eu estou, aqui em Guatumbu, até deu uma pancada de chuva, alguns relâmpagos, assim, mais ao horizonte durante a noite. Mas, teoricamente, ela chegou bem mais cedo. E ela trouxe chuva em muitas cidades, mas muitas cidades passaram sem chuva, que era algo que a gente já estava também prevendo. Pancadas bem mal distribuídas, chove aqui, chove ali, no outro canto não acontece nada. Então, um dia, assim, com bastante... É... Assim, diferença entre uma região e outra, né? Teve locais que tiveram chuva e teve locais que não passou com uma gota de chuva sequer. Então, chuvas bem mal distribuídas, principalmente no oeste. E no centro-leste, a gente teve uma maior atividade convectiva. Teve tempestades. Inclusive, ali na região de Lages, uma micro explosão aconteceu dentro da cidade, trazendo vários transtornos, ventos fortíssimos aí num curto espaço de tempo, passando aí facilmente dos 80 a 100 km por hora, derrubando casas, árvores. E granizo também foi registrado. Então, a gente teve alguns episódios de tempo severo ontem aqui no estado, mas que nem eu expliquei ontem, né? Essas frentes frias que são mais oceânicas, elas tendem a trazer mais instabilidade, a manutenção da convecção no centro-leste. Nas áreas do oeste, ela não tem muita atividade. Por exemplo, se ela fosse mais continentalizada, ela se formasse no estado de Santa Catarina, ou se formasse na Argentina, ou viesse, sei lá, ali dos antes, ela ia vir com muita força e ia trazer tempestades severas daí pro oeste. Daí é efeito contrário. Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês, um ótimo final de semana. Qualquer coisa, estou por aqui e a gente vai conversando, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal.